E um policial paisana tentou prender um ladrão, gente, que roubou um carro ontem à noite no Jardim Nunes, em Rio Preto. A gente tem algumas imagens. Olha só, esse carro aí foi atingido por vários disparos. É o carro que o bandido tava, né? Um policial seguia ali pela rua do bairro quando desconfiou da conduta do motorista e achou que esse carro pudesse ser aí realmente roubado. Quando ele foi abordar o ladrão, gente, o criminoso apontou a arma pro policial. O que ele fez? Sacou o revólver pra se defender e atirou três vezes contra o veículo. Se puder colocar de novo enquanto eu vou contando pra gente poder ver, pra ver os detalhes de quem tá em casa. Ladrão, então, o que aconteceu? Continuou fugindo. Ele parou em frente à casa da namorada e em seguida fugiu, né? Abandonou ali as coisas na casa da namorada e pé na tábua. A mulher informou o nome do bandido e confirmou que esse carro realmente foi roubado. O automóvel foi entregue ao proprietário e a polícia agora tenta prender o crime.